Olá, meus amores! Olá, família! Tudo bem? Preparados para mais uma atividade de hoje? Vamos lá? Vamos iniciar com a nossa oração. Muito bem! Vamos lá! Querido Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por essa noite que o Senhor nos deu. Convide com saúde e com a sua proteção. Abençoe este momento de atividade, que possamos dar sempre o nosso melhor. E nos abençoe a cada dia. Estamos esperando por um milagre para que logo toda essa doença possa sumir do nosso mundo. Em nome de Jesus. Amém! Vamos lá! Vamos pegar o nosso livro Princípios do Saber. Olha só, para eu deixar bem aqui, ó. Prancha 4, página 19 Uma casa na árvore Ah, quem não pensou em um dia ter uma casa na árvore? A Pro um dia quis ter uma casa na árvore, mas na minha casa não tinha uma árvore. E no sítio, eu nunca consegui preparar uma árvore. Eu era muito pequena quando a gente tinha um sítio, né? E meu pai não queria fazer uma casa na árvore, mas deve ser muito gostoso. Imaginem esses animais que vivem nas árvores. Muito interessante, né? Vamos ver a história de cada um? Olha só, Samuel contou aos amigos que na reserva há animais que moram em árvores. A sua professora explicou que as árvores ajudam os animais de várias formas diferentes. Olha só, o pica-pau... Olha só, essa primeira ave que está aí é um pica-pau. É tão diferente daquele desenho que a gente vê do pica-pau, né? Mas esse é um pica-pau, aquele que fica tec, 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 picando lá o tronco das árvores. O pica-pau faz seu ninho em buracos dos troncos das árvores. Ele bate, bate, bate até fazer o seu buraquinho. Olha só, este é um pica-pau. Um morcego de fruta. Olha que diferente esse morcego. Deixa eu mostrar para vocês aqui também. É muito estranho, né? Esse daqui é um morcego de fruta. Vive em árvores e come os seus frutos. E a gente sabe que o morcego, ele vive, ele acorda durante a noite, né? A aranha, fio de ouro, vive em árvores e come os seus frutos. Olha só essa aranha. A aranha, fio de ouro. Ela faz a sua casinha, uma teia, na própria árvore e mora nela. E aqui está o bajo. O bajo e sua família vivem nas copas das árvores. Olha que bonitinho essa família, gente, de macaquinho. De bajo. Muito lindo, né? Muito fofinho. Então, vamos lá. A nossa atividade é muito simples hoje, hein? Nós vamos ligar cada animal e o que ele faz nas árvores. Então, o pica-pau, o que ele faz? Ele faz o seu ninho no tronco da árvore. Então, você vai dar uma olhadinha aí na nossa figura. Onde tem o buraco é o seu ninho, é a sua casinha. Então, você vai pegar e vai ligar até lá. Combinado? Um morcego de fruta vive em árvores e come os seus frutos. Como a gente sabe que o morcego gosta de ficar de ponta cabeça, com certeza ele fica pendurado nos galhos. Então, você vai pegar aí a foto do morcego e vai levar até os galhos. A aranha, fio de ouro, mora nas teias que faz nas árvores. Você tá vendo a casinha dela aí? A sua teia? Acho que sim, não é verdade? Então, vamos lá. Você vai ligar até a teia. A aranha na teia. A aranha, olha. A começa com a letra A, que faz pouco tempo que nós vimos. O bujo e sua família, bujo, começa com a letra B, e sua família vivem nas copas das árvores. O que são copas das árvores? Onde tem as folhas das árvores. Ela copa. Então, vocês vão ligar os bujos até a sua copa. Então, pica-pau no buraco onde ele faz a sua casa. O morcego fica pendurado nos galhos. A aranha faz a sua teia. E o bujo vive na copa. Então, você vai ligar um de cada vez, prestando muita atenção pra não fazer errado. Combinado? E lembrando que sexta-feira vamos comemorar o dia do... Soldado. Macha soldado. Ops! Mas eu vou deixar pra sexta-feira. Tá joia? Então, até amanhã, meu amor. Fique aí com a sua atividade. E sempre faça com muito capricho. Tá bom? Um beijo.